Estamos aqui no município de Itaporanga, onde está a evento, mais um evento, um encontro promovido pelo Tribunal de Contas. Estamos aqui ao lado do presidente do Tribunal de Contas, o doutor Fábio Nogueira. Doutor Fábio, de que forma o senhor sintetiza esse trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas? O diálogo público, né, Paraíba, com o tema... Controle social. Controle do TCE e o controle social. De que forma o senhor sintetiza esse trabalho aqui para o portal Comunicação? O TCE busca estimular o controle social, percorrendo a Paraíba inteira, a partir das suas sedes administrativas, cidades, polos, levando para o conhecimento da nossa população as ferramentas que disponibilizamos. São inúmeras as ferramentas que o Tribunal de Contas desenvolveu e vem desenvolvendo ao longo da sua existência e, muitas vezes, a população não tem conhecimento. Então, esses encontros são extremamente produtivos, producentes, na medida em que ele oportuniza ao cidadão o acesso a essas ferramentas. E também a participação dos gestores, porque entendemos que, para além de eventual função comitiva, nós temos também uma missão pedagógica, orientativa, ou seja, orientar os gestores para que possam corresponder à confiança da população na gestão da coisa pública. A administrar é uma missão muito responsável, ou seja, muito conhecimento. Então, o Tribunal também busca melhorar a qualidade da administração pública no âmbito do Estado da Paraíba. Doutor Fábio, até que ponto o Tribunal de Contas espera que a população comece a interagir e comece a participar? Com que intensidade o Tribunal espera essa interação? Nós estamos plantando sementes. A cada encontro, nós percebemos que há, de fato, interesse da população. E cada pessoa que participa, ela se transforma num agente multiplicador. O Tribunal, inclusive, está cadastrando os participantes e, a partir desse cadastramento, as pessoas passam a receber relatórios semanais do Tribunal, onde apresentamos aquilo que está sendo feito e estimulando a população, repito, a participar. Porque entendemos que, por mais que a nossa Corte de Contas invista em ferramentas, na capacitação dos seus membros, dos seus quadros, nada se apresenta tão eficiente quanto o controle social, quanto a participação do cidadão que reside aonde as coisas acontecem, que são os municípios e as cidades. Então, com essa esperança, com essa expectativa, nós estamos percorrendo, repito, o Estado inteiro, saindo do conforto da nossa sede, em João Pessoa, para dizer olha que o Paraíba existe, o Paraíba é um órgão de fiscalização que cumpre o que determina a Constituição Federal, ou seja, a fiscalização dos recursos públicos. E no âmbito do Estado da Paraíba, para o exercício de 2012, nós temos aí um orçamento na ordem de 20 bilhões de reais. É muita coisa. Temos 850 jurisdicionados. Então, temos uma tarefa muito árdua, muito complexa e precisamos ter a população ao nosso lado. É, doutor Fábio, a surpresa de imprensa do Tribunal de Contas também falou que o Tribunal vem fazendo trabalho também com a classe estudantil a respeito da corrupção e, inclusive, oferecendo incentivos como premiação com tablets, com computador, com notebook. Enfim, de que forma também o senhor comenta essa iniciativa do Tribunal de Contas? É, nós estamos abrindo várias frentes, né? E percebemos que os estudantes que estão no processo de conhecimento, de evolução, são extremamente importantes nessa tarefa, nessa missão. O Tribunal vem estimulando também parcerias com as universidades, com as escolas, no sentido de também levar a esse contingente, né? Essas ferramentas que estamos a disponibilizar. Então, é nesse sentido, o desenvolvimento de ferramentas que temos agora, por exemplo, na fase já de adaptação, uma ferramenta denominada despesa legal, onde estaremos utilizando tudo que aquilo, tudo o que a tecnologia proporciona de avanço, de acesso, de acessibilidade, para que as pessoas possam, utilizando, por exemplo, o Facebook, o Twitter, as páginas dos órgãos, acompanhar a despesa pública do nosso Estado. São ferramentas que têm esse objetivo. É, voltando com relação ao diálogo público para a IBA, como é que está o interesse dos gestores e também se eles já estão implantando insights que já são determinados a fazer isso? Olha, a gente tem contado com a participação considerável dos gestores, aliás, eu tenho dito que o bom gestor, o gestor que está imuído dos melhores propósitos, ele enxerga o Tribunal de Contas como um órgão parceiro, como um órgão importante para a execução da missão de oferecer à sociedade bons serviços públicos. Então, a participação tem sido efetiva, tem sido muito importante. O Tribunal se coloca, como repito, como um aliado do bom gestor, daquele que quer aceitar, daquele que quer cumprir o que determina a lei e a participação tem sido, de fato, muito considerável.